Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para uma super manada de Hadrosaurídeos. Eu estou aqui, ó, de Parasauro, como vocês podem ver aqui, uma coloração meio achocolatada com creme. Já tô vendo alguns Uta Raptores lá em cima e, rapá, eita, nossa, já tem uns correndo aqui, ó. Vamos dar uma coidinha de leves. Eu vou ficar junto com esse branquinho aqui e esse verdinho meio amarelado, vou ficar perto deles aqui. Vou ficar nessa parte também meio direita. Tenho que cuidar para não tomar um ataque lateral também, né? Mas pelo que eu tô vendo, só tem aqueles Uta ali em cima. Vou dar uma aceleradinha. Tem uns Galimilmos aqui no meio, mas a manada em sua grande maioria de fato é Hadrosaurídeos. Ou seja, Parasauro, Maiasauro e Xantungossauros. Eita, nossa, os Shant aqui estão sinistrões. Ih, rapá, tem um Giga ali em cima. Essa não, velho, tem um Giga. Ele, ó, tá olhando pra gente. Opa, vamos descer aqui. O objetivo, eu não sei bem pra onde a gente tá indo. Só tô seguindo o líder aqui mesmo. Vamos ver aonde é que é. Mas eu acho, acredito eu, que é depois... Tão vendo lá o aviário? Então, pois é. É depois do aviário. É a única coisa que eu sei. Vamos seguir na manada, né? Tem um ali pra trás, embaixo da árvore. Acho que ele bateu a cabeça. Ou a árvore tá devorando ele. Vou ficar aqui junto, ó. Ih, rapá. Então, achei que tinha um bicho aqui atrás, já. Ih, tô dando cabeçada no Giga ali, ó. O Giga já tá tomando umas porradas, velho. Caraca, eu tô... Olha os outros ali, já chegaram também. Eu tô vendo dois Goldens. Olha só, temos Goldens aqui. Botaram pra correr o cara, será? Deixa eu ver. Ih, botaram pra correr pra sempre, na verdade. Olha só, o cara ficou todo esputrefado ali, coitado. Coitado nada, né? Tá tentando caçar a gente? Bem feito. É isso que dá. Ih, agora chegou mais um Uta ali, ó. Pelo que eu tô vendo, são quatro Utas. É, rapá. Tá meio sinistro. Descer aqui, ó. Vou ficar perto desse amarelinho também. Vou ficar bem por aqui, ó. Ó, vou dar um gritinho aqui, ó. Ih, fiquei no vácuo, velho. Agora acho que parou os ataques. Derrubaram aquele Giganotossauro. Então não vai ser. Ih, rapá, tão correndo ali pra comer? Tem comida aqui? Opa, vamos comer porque eu não sei quando é que a gente vai parar, né? Tem que aproveitar cada instante aqui pra se alimentar. Olha ali os Utas. Ah, os Utas visualizaram a carcaça do Giga. Tô indo pra lá agora. Mas será que vão ficar com ela? Pode ser que não. Opa, vamos correr aqui. A manada já tá se afastando. Vamos se aproximar. Aí, ó. Perfeito. Beleza. Olha quantos são, sério. São muitos. Essa manada está... É muito linda. É muita alegria. Estamos indo aqui, ó. Pessoal, tem alguns ali pra trás. Mas a gente tá seguindo em frente. Vamos lá, em frente. Eu tô me sentindo agora o Tron, né? O Tron. Eu não sei o nome. Vocês entenderam a minha referência da Disney, né? Eu entendi a referência. Tô vendo alguma coisa ali, mas eu acho que é um para. Será que os para estão lutando? Olha o Zuta ali. Ih, rapaz. Tá vindo o Zuta aqui, ó. Eita, nossa. Tá vindo o Zuta, velho. Vou dar só uma cabeçada nesse outro. Olha o Zuta aqui, ó. Olha o Tia Branco aqui, velho. Olha o Tia Branco. Ih, rapaz. Estão observando. Quem é que vão atacar? Aí, beleza. Me safei. Consegui me safar aqui, ó. Toda é boa, velho. Eles estavam vindo na minha direção. Vocês viram? Ah, haha. Mas a gente foi mais rápido. Ih, rapaz. Quebrei a perna. Peraí que eu tenho que olhar pra onde eu ando. Esse aqui eu acho que quebrou a perna. Esse outro também quebrou. Vamos seguir reto aqui. Toda é boa. O legal seria a gente proteger eles. Não, vou proteger. Vou proteger. Olha o Zuta ali, olha o Zuta ali. Ah, ah. Aí, ó. Só pra dar uma cabeçada. Só uma assustada, né? Uma cabeçada no ar aqui. Uma advertência. Então vocês não têm medo de mim? Cara, que tá cheio de gente com a perna quebrada aqui, sério. Tudo quebrado a perna. Tem que olhar pra onde anda, né? Nem parece que eu quase quebrei também. Tá, o pessoal já tá bem? Aquele ali já se recuperou, eu acho. Beleza. O pessoal tá avançando aqui. Temos muitos ainda. Tamo de boa. Vamos avançar, bora. Vou dar uma cordinha de leves. Mas vou voltar pra nossa posição também, que é aqui na direita, né? Bora. Eles tão gritando ali, ó. Os Maia tão alucinados. E o Maia foi atrás do Uta. Tá, nossa. Eu queria ajudar! Ih, rapaz. Um dos Uta Raptores ali tentou atacar o Galimimos. E agora o Galimimos tá alucinado. Tá loucaço. Foi até pra cima ali. Bom, o pessoal tá avançando aqui em direção agora ao pântano. Então, né, obviamente a gente vai ter que ficar preocupado por causa dos ataques dos Raptores no meio do mato. Então vocês sabem que realmente, de fato, é bem preocupante. Hum, difícil. Mas vamos seguindo aqui. Vamos de boa. Não podemos desistir. Vamos avançando. Não tem problema. Eles podem atacar a gente sorrateiramente que a gente se defende. A gente já é um Parasauro adultaço aqui, ó. Não temos medo de nada agora. Medo de nada. Olha o outro branquinho aqui. Acorda, passou na minha freia, rapaz. É eu que sou... Começou a correr aqui, então eu vou correr. Ah, aqui vai tomar água ali. Eu achando que o cara tava postando corrida comigo. Mas todo mundo veio aqui tomar água. Que, aliás, eu tenho que tomar água. Vamos tomar, então. Bora. Caraca, olha a galera, véi. Olha a galera. Estão chegando mais Xantugossauros aqui. A maioria do pessoal já tomou água. Então, vamos avançar. Vamos seguir em frente aqui. Bora. Vamos lá. Será que os Zutas foram embora? Tô vendo mais Zutas. O pessoal também parece que tá mais tranquilo. Eu acho que foram embora. 20 minutos depois. Estamos seguindo viagem agora. Aqui do nosso lado, olha só quem apareceu. Sim, os Zutasaptores novamente aqui pra dar um oizinho pra gente. Estou ficando nervoso. Eles não podem não aparecer, né? Eles sempre são protagonistas aqui da nossa migração também. Junto com a gente. Estão correndo ali, ó. Ó. Será que eles estão em maior número agora? Ou são os quatro ainda? Eu vi dois. Mas eu juro que tinha passado uns... Uns cinco antes. Olha ali, ó. Carnotaurus, véi. Chegou uns Carno aqui. Eita. Vamos correr. Vamos correr. Dar uma aceleradinha de leves. Bora. Porque agora vai complicar. Bom, vamos seguindo em frente. Vamos correr aqui. Ih, alguém tomou uma mordida, ó. Eu vi um sangue no chão ali. Estão comendo. Esse pessoal é guloso. Não deixa nada. Tem que comer também daqui a pouquinho. Olha só, tá ali, ó. Eita. Eita, vamos defender. Toma. Deu a cabeçada aqui, ó. Já acertei. Eita, nossa. O cara dando cabeçada naquele giga. O giga ali tá atacando o nosso amigo, véi. Ah, não. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Aí, foi todo mundo pra cima. Bora, cabeçada. Toma a cabeçada. Toma a cabeçada aqui, ó. Toma essa, giganotossauro. Toma mais cabeçada. Mais cabeçada. Mais cabeçada. Conseguimos aí dar algumas cabeçadas no giguinha. Aquele ali sofreu, menino. E ainda tá sendo perseguido pelos parasauros. Ih, agora o Xantunga ali foi pra cima também. Já, pá. Vamos olhar pro lado aqui pra ver se tá tudo bem. Tudo bem, por enquanto. Ih, ele atacou, véi. Ó. Ó. Ah, quase. Quase que eu acertei uma nele. Vem, giguinha. Vem. Eu sei que tu quer. Vem. Botaram pra correr o giga já. Ô, louco, véi. Corre! O pessoal começou a andar novamente. Já está bem escuro, como vocês podem ver. O giganotossauro acabou de passar ali atrás, mas eu acho que ele foi embora. Ih, rapá. Não sei mais pra onde ele foi. Cruzou pra lá. Bom, alguns parasauros ficaram ali pra trás. Eles estão dando suporte ainda pro maiasauro. Eu tô seguindo aqui na frente com alguns outros, porque a gente tá patrulhando em busca de comida para avisar depois pros outros ali. Pelo menos eu acho que é isso. O pessoal aqui tá cheirando bastante. Ficou meio esquisito isso que eu falei, né? Eu sei. Mas enfim. Vamos procurar comida aqui. Vamos ver. Vou até utilizar o meu faro aqui, ó. Novamente. Bora. Rapaz, tem uma indo aqui pra frente. O pessoal vai vir, será? Espero que sim. Não tem muitos lá atrás, na verdade. Eu acho. Opa, ali tem comida, ó. Vou pegar comida. Aqui tem comida, galera. Vou dar um grito. Alertar o pessoal. Aqui, ó. Comidinha aqui, ó. Cara, eu tava precisando ainda. Vamos, come. Ó, tá vindo outro para aqui. E aí, paras? Alimenta aí. Vem comer. Tá vindo os outros. Ah, chegaram aí os paras. Perfeito. Eu falei, ó. Só foi eu dar o grito aqui de alerta que os outros paras que estavam lá atrás já estão chegando. Bom trabalho. Ih, rapaz, tô atacando o nosso amigo ali, ó. Ah, não. Vem aqui. Que isso, ó. Atacando o nosso amigo parasauro. Hã. Pega alguém do teu tamanho aí, ô. O Taptores. Ó, chegou mais um cara aqui pra ajudar também. Vou ameaçar. Nosso amigo aqui tava sozinho, coitado. Não tá mais. Tá com a gente agora. Ó o Zutinho, velho. Esse Zutinho aí, eu falei. Eles iam ser mais ou menos protagonistas junto com a gente. Tô aqui em volta. Tem mais grito pra cá. Ih, rapaz, um sucumimo. O que o sucumimo tá fazendo aleatoriamente aqui no meio, velho? Não sei. Então lembra aí. E é um sucumimo brancão ainda, ó. É albino sucumimo. É dois sucumimos? Eu achei que era só um, velho. Mas não. Ô, louco. E agora, velho? O que eu faço? Mais um para lá atrás. Aí. Ih, rapaz. Vou ter que proteger que ele para ali, né? Ô, ô, ô. Não vou pra cima dele, não. Ah. O outro não tá aí pra cima. Qual é que é, rapaz? Se afastem. Saem daqui. É o nosso território. Aqui é o território dos paras agora. Ó, o sucumimo tomou uma mordida do Uta. Ha, ha, ha. Tomou uma mordida do Uta, velho. Ih, esse aqui tá muito machucado. Eita, nossa, que susto. Eu achei que era... Eu achei que era um carnívoro correndo. Mas não. Bom, vamos seguir então viagem. Bora. É impressão minha ou a gente tá em menor número? Não tinha uma galera depara? O que aconteceu com aquela galera? Eu acho que tão lá na frente. Não é possível. Não tinha um monte depara aqui com a gente. Sumiu! Vamos pegar aqui um pouquinho de comida. Beleza. Se alimentar. Aí, ó. Perfecto. Tamo aqui de boa comendo. Ali tá os dilos. Ih, rapaz. Os dilos tão indo pra cá, velho. Ô, 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 ô. Calma aí, dilo. Calma aí. Só vim me alimentar. Ninguém viu nada. Tô de boa. Ô, dilo ali, velho. Aí, tá vendo todo mundo me resgatar. Muito obrigado. Valeu. O Maia foi atrás ainda. Feroz. Depois de andar por um longo caminho, vários perigos pela floresta, por esta grande ilha, finalmente conseguimos chegar aqui próximo ao aviário, ou seja, ao local onde a gente vai se estabelecer. E, bom, eu espero então que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Ainda tem um pouquinho pra andar, mas já está muito perto agora. Muito perto mesmo. Só depois daquele aviário ali, ó. E o aviário tá aqui do lado, basicamente. Então vamos seguindo reto aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar. Eu vou indo aqui. Tá tudo certo. Ih, rapaz, o outro quebrou a perna ali. Ah, não, não quebrou não. A gente tinha quebrado. Bom, vamos seguindo em frente, então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Fui. O resto tá vindo lá atrás, ó. Tem um parasauro gritando lá do outro lado. O cara deu a volta, coitado. Deu a volta errada. Eu só não sei onde ele tá. Não dá pra ver direito, mas ele tá gritando. Eita, nossa, tadinho dele. Bom, pelo menos a gente tá próximo aqui do aviário. Estamos chegando já. Ele vai poder seguir a gente pelo grito, né? Eu acho que tem que descer aqui e andar mais um pouco. Mas, pelo menos, a gente já tá bem próximo do final do Vale Encantado, no caso, né? Ou a área dos ninhos. Vamos indo, né? Vamos seguindo aqui. Os parasauros também estão em prontidão. Tá vindo mais xantugossauros. E vamos continuar. Mas, pelo menos, agora a gente já está perto do nosso objetivo. Vamos indo. Bora lá. Eu gostei desse para-verdinho aqui, ó. Bonito, hein, rapá? Vamos indo. Dá uma corrigida leve, né? Não tem que parar. Tem que seguir. E bora lá. Puxa, eu tô gostando do filhote aqui, ó. Agora que eu vou. Puxa, eu tô gostando do filhote aqui, ó. Puxa, eu tô gostando do filhote aqui. Puxa, eu tô gostando do filhote aqui. Tchau, tchau.